Olá, eu sou o Breno, do canal Medicina Passo a Passo, e hoje iremos conversar sobre o processo de nidação, que nada mais é do que o implante do embrião no útero. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. Quando a blastocyste tardiva chega ao útero, ela vai possuir o citotrofoblasto, que é o trofoblasto que reveste a blastocyste tardiva, e vai possuir também o epiblasto, que também é conhecido como o ectoderma primitivo, e vai possuir também o hipoblasto, também conhecido como o endoderma primitivo. Lá no útero, então, ela irá sair da zona pelúcida e começar os processos de implantação no útero. A zona pelúcida protege o feto e a mãe de uma gravidez ectópica, que é quando esse implante no útero ocorre em um local das viagens produtórias femininas que não seja no endométrio do útero. Isso pode causar graves consequências na gravidez da mulher, que pode ser até fatal para a mãe. O processo de implante no útero é bem trabalhoso para o embrião, e se estima que apenas um a cada três igotos que se formaram consigam ser implantados corretamente no endométrio. Após a fecundação do espermatozoide no ovócito, em cerca de dois a quatro dias depois dessa fecundação, já irá se formar a mórula que prossegue pelas trompas de falópio. Aí, em cerca do quinto ao sétimo dia, a blastociste vai se desenvolver para que, no oitavo ou no nono dia, ocorra a implantação dessa blastociste tardiva no endométrio secretório do útero da mulher. Bem, os embriões vão ser implantados preferencialmente pela parte do trofoblasto polar, que é a região que contém o epiblasto e o hipoblasto. Bem, quando a blastociste entre em contato com o endométrio, ela irá interagir principalmente com os fibroblastos do útero, que vão induzir uma mudança estrutural na mucosa do útero, que vai permitir a blastociste de penetrar mais profundamente no endométrio. E esse processo é conhecido como decidualização ou reação decidual, essa alteração da estrutura do endométrio. A blastociste também penetra no endométrio graças ao sinticite ciotrofoblasto, que é um tecido que vai derivar do citotrofoblasto polar. O citotrofoblasto da região polar irá proliferar de forma mais ativa, de forma mais intensa, que o restante do citotrofoblasto das demais regiões que não seja aquela região polar. Bem, esse crescimento vai se dar principalmente por causa da estimulação por parte do epiblasto através de fatores de crescimento da família das FGF4. Bem, esse sinticite ciotrofoblasto, então, deriva das células do citotrofoblasto quando ocorre a fusão da membrana plasmática dessas células do citotrofoblasto, formando assim células polinucleadas. E esse processo de fusão de membranas formando células polinucleadas é conhecido como sinticite. Esse sinticite ciotrofoblasto vai abrir fisicamente as junções do epitélio de revestimento do endométrio e vai tracionar para dentro do ciclo conectivo a blastocyste. E essa penetração e tracionamento ocorrem cerca de 24 horas após o começo da fecundação. Isso se deve graças ao processo de proliferação celular. E após a penetração e a passagem da blastocyste, o epitélio de superfície do endométrio vai se fechar e vai se formar um coágulo de fechamento para assim reestabelecer a integridade do endométrio. No interno do tecido conectivo, o sinticite ciotrofoblasto vai envolver completamente a blastocyste e começar a formar lacunas no tecido conectivo com o objetivo de buscar as glândulas uterinas e os vasos sanguíneos maternos. As glândulas uterinas vão ser destruídas pelo sinticite ciotrofoblasto com o objetivo de obter delas glicogênio e glicose e os vasos sanguíneos vão permitir as trocas gasosas que o embrião tem que realizar para se desenvolver. Depois desses processos, o epiblasto irá se diferenciar em parte nos amnioblastos, também denominados como ectoderma extraembrional, que é um epitélio ex-famoso simples que irá estar a contato de um lado com o citotrofoblasto e do outro lado com a recém-formada cavidade amniótica, e o restante do epiblasto vai se diferenciar no epiblasto embrional propriamente dito, que é um epitélio colunar simples. O hipoblasto também irá proliferar as suas células e revestir internamente a cavidade da blastocélio, formando assim a membrana de Houser, que irá formar um anexo extraembrional denominado de saco vitelino, que se forma de 10 a 11 dias após a fecundação. Ao mesmo tempo, as células do citotrofoblasto vão criando junções celulares com as células endoteliais maternas, para assim evitar sangramentos na mulher. E a mulher também vai passar por um processo de imunodepressão natural, para evitar que o seu sistema imunitário ataque essas células estrangeiras, que são as células do embrião e as células dos anexos extraembrionais. Com o objetivo de separar a membrana de Houser do citotrofoblasto, irá ser depositado um material acelular, análogo a uma matriz extracelular, chamada de magma reticulado, entre a membrana de Houser e o citotrofoblasto, que será depositado esse magma reticulado, que é composto principalmente de ácido hialurônico. Agora, o citotrofoblasto irá sintetizar um hormônio muito importante, denominado de gonadotropina coriônica, ou mais conhecida como HCG, que é muito utilizado em testes de gravidez. Esse hormônio da HCG irá até o corpo lúteo, irá impedir a sua degeneração em corpo albicante, e ao invés disso, ao invés do corpo lúteo se tornar um corpo albicante, esse corpo lúteo irá sobreviver, ele irá se manter na sua função endócrina e vai continuar a produzir estrógeno e muita progesterona, que vão manter, por sua vez, o endométrio na fase secretiva, e assim irá prevenir uma menstruação, que causaria de consequência a perda do embrião. E esses hormônios sexuais femininos também vão até o eixo hipotálamo-hipofisário e vão impedir que o hormônio FSH e LH sejam liberados, impedindo assim uma nova ovulação. Pouco a pouco, enquanto ocorre a formação dos aminoblastos, se começa a formar também a cavidade amniótica, que é uma cavidade que vai envolver o embrião e, posteriormente, vai envolver o feto, possuindo, então, uma função protetiva ao feto e ao embrião. Essa cavidade vai se formar, primeiramente, entre o aminoblasto e o epiblasto embrional propriamente dito, enquanto o aminoblasto vai formar os anexos extraembrionários e o epiblasto embrional propriamente dito irá formar, junto com o hipoblasto, o disco embrional bilaminar. A presença do magma reticulado cria um espaço que permite a migração de um novo tecido que deriva das células do epiblasto, que é o mesoderma extraembrional, que começa a sua formação cerca de 12 dias após a fecundação. E esse mesoderma extraembrional sai das células do embrião e vai o revestir totalmente, tanto ao externo, ao se associar com o citotrofoblasto, quanto ao interno, ao cobrir a membrana de Hausser e o mesoderma extraembrional, mas a membrana de Hausser forma o saco vitelino primário. Com o tempo, esse magma reticulado será progressivamente reabsorvido e o saco vitelino estará suspenso ao se formar a cavidade coreal, ou também denominada por celoma extraembrional, que estará totalmente revestida em ambos os lados pelo mesoderma de tipo extraembrional. Aí, o hipoblasto irá continuar a sua proliferação junto com o mesoderma extraembrional, formando a parede do saco vitelino secundário, ou também conhecido como saco vitelino definitivo. Por outro lado, o saco vitelino primário vai pouco a pouco se fechando, até se tornar um resíduo que desaparece nos anexos extraembrionais. Agora, o mesoderma extraembrional, o citotrofoblasto, o sintetiotrofoblasto e a cavidade coreal vão aumentar bastante de dimensões. O embrião por hora vai possuir duas cavidades. Tem a cavidade amniótica e a cavidade do saco vitelino. E o embrião irá se encontrar suspenso na cavidade coreal graças ao pedúnculo embrional, que é uma estrutura que deriva do mesoderma extraembrional e vai permitir essa suspensão do embrião nessa cavidade coreal. É isso aí, aulinha sobre a implantação do embrião ao útero. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não insista do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo, nesse canal que vai falar tudo sobre medicina. Fui!